Vamos lá, o que que é isso? Você voltou pra eu ver? Vamos reagir aí. Não adianta fingir que você não ouviu. Não, não, é horrível o que você falou, é totalmente errado. É que assim, eu cozinho, eu compro carne, eu preparo carne. Se quiser, ó, se vocês parem de reclamar, eu vou ensinar a fazer um estilo de steak como eu faço. Como é que é o bife ancho do Renan, tá? Eu vou falar aqui, aí vocês testam e falam, ah tá, o cara manja ou não manja. Vamos lá. Opa. Digo, era assim, depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro, quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem pra ninguém. Eu não quero ter arma dedicada pra fazer bem, se eu tiver brincada é pra me livrar de alguém. Ah, mas tem gente que gosta de sair armado mostrando que é poderoso, não. Não, não é verdade, isso é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. Vamos lá, assim, isso tem muitas camadas, essa fala do Lula, isso tá na imprensa, essa fala do Lula, ela precisa ser respondida, a gente vai rebater. Primeiro ponto, por que que ele fez isso? Pesquisas demonstram, tá, que o Lula faz isso, e esse é o discurso principal deles de, ah, andar armado, fulano andar armado, quer fazer o mal? Por que, desde aquela ida da Carla Zambelli, naquele tiroteio, não tiroteio, mas ela correr atrás daquele sujeito no meio da rua armado, aquilo assustou muito os eleitores urbanos, especialmente mulheres, fazendo com que a União Pública, no geral, seja contrária às armas por conta deste ato. O Roberto Jefferson também contribuiu atirando contra a Polícia Federal. Então, o Lula, que é contra, vamos dizer, o porte, posse das armas, ele faz uso deste exemplo, que é um exemplo anedótico, pra, vamos dizer assim, chegar na memória das pessoas do caso da Zambelli e no mal-estar que esse caso gerou. Então, ele está fazendo algo premeditado, é malandro o que ele está falando. Depois, quando ele fala, aí entra a maldade pura, quando ele fala assim, ah, a pessoa que, ela quer andar com uma arma, ela tem medo, isso é coisa de que tem medo. Ora, você mora num país que é muito inseguro, as pessoas têm medo, não sei, o Lula está tão distante da realidade, por viver sempre cercado de seguranças, armados, obviamente, andar sempre com um aparato muito grande, que o Lula se esqueceu de que o Brasil é um país que tem muito assalto, roubo, latrocínio e morte. O Brasil é um país em que a vida é uma coisa muito banal, então as pessoas têm medo, as pessoas morrem, tá bom? E as pessoas se sentiriam muito mais seguras se pudessem ter arma em casa. E ainda vou falar outra coisa, Lula, que é ainda mais triste, arma ainda é caro, porque se fosse mais barato, as pessoas mais humildes teriam elas em casa, tá? Só não tem, porque ainda por cima é caro, tá? Sim, você mora numa outra realidade, você se finge de pobre, mas você é apenas um cara com uma mentalidade da elite mais torpe que nós temos no Brasil, não se esqueça disso. O que que é isso, Junito? Já até sei o que é. Sabe o que que é? É um vídeo antigo do Lula pro Arma, se não me engano. Se a pessoa estiver armada e for atacar a polícia, eu acho que é legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Nós temos países onde tem a pena de morte e efetivamente tem morrido menos gente do que aqui no Brasil que não tem a pena de morte. E nem por isso tem diminuído os crimes nesse Brasil. Se você pergunta para as pessoas que foram vítimas, e se eu fosse vítima eu dizia pra você, eu não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Se as pessoas estiverem armadas e forem atacar a polícia, eu acho que é legítima defesa, a polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. Faz o L. Imediatamente. Veja que o discurso do Lula naquela época era um discurso a favor dos pobres, de justiça social, só que de punição pra bandido duríssima. Duríssima. Não à toa, esse cara se tornou popular em muito pouco tempo. Tá? Veja esse discurso do Lula. Ah, outra coisa também. Grande parte do público do Lula mais pobre acredita nisso que ele tá falando. O eleitor do Lula acredita nisso. E acha que o Lula defende esse tipo de coisa também. Talvez. Talvez sim. Se preocupa comigo, ele quer matar os bandidos também. Esse público nem sabe do debate que existe sobre criminalidade, que o Lula defende criminoso. Nesse caso nem tem ideia disso. Tá? Então, assim, o pessoal comentou assim, ó, tem um vídeo que falava que o Lula andava com arma assim. Tem vídeo que o Lula falava que andava com arma assim, eu já vi esse vídeo. De garruxa, ele falou que tinha uma garruxa, né? Então, assim, o Lula... É que o PT é obrigado a trazer e a endossar. Agora, vocês pegam uma coisa. Como a esquerda, ela domina o debate, né? Você pode pegar isso aí nos anos 80, começo dos anos 80. Nos anos 80, Junito, até o PT era pró-arma. Até o Lula era pró-armas e a favor da polícia nos anos 80. Veja como essa agenda chegou, que hoje, se você faz defesa das armas e... Do direito de defesa com armas e da polícia, você já é de extrema-direita. Será que se... Uma pessoa de centro acha isso errado. Mas será que esse Lula desarmamentista de hoje não é um clone? É, é um dos três clones, né? É.